Olá, estranhos! Esse não é um que estranho, mas é uma coisa que vocês já vêm me pedindo há muito tempo, galera. Faz muito tempo que vocês pedem pra eu falar sobre o meu narguilho, então está aqui um vídeo dedicado só a isso. Aqui ele já está preparado, mas eu vou falar pra vocês o passo a passo de como preparar o narguilho como um estranho, galera. Isso aqui é pra maiores de 18 anos, cara. Se você não tem 18 anos, eu não vou encorajar você a fumar, cara. Não fume, isso aqui faz mal à saúde, cara, tá? Não vem com essa e fala, não, o Renato faz apologia narguilho, nada a ver. Se você é maior de idade, se você já é responsável pela sua vida e você tem esse desejo de fumar, o problema é seu. Você vai fumar por conta e risco próprio, galera. Não vem me culpar depois não, hein? Mesmo que eu tenha começado a fumar aos 14 anos de idade. É, eu comecei a fumar com os 14, mas eu não sou exemplo, até porque minha primeira tatuagem também foi com 14 e foi num quiosquinho de praia. Inclusive, minha história com narguilha é bem longa. Se vocês quiserem também, deixem nos comentários que eu conto sobre a minha história com narguilhas. Porque assim, já teve gente que chegou pra mim e falou, Renato, você fumou narguilha por causa de modinha. Eu falo, cara, me perdoe, mas narguilha não era modinha, cara. Quando eu tinha 14 anos, cara, que é basicamente 13 anos atrás. Eu fumou narguilha há 13 anos, galera. Então, né, modinha? Acho que não. Bom, o narguilha que eu tenho é um Calil Mamun, tá? Eu não sei exatamente qual que é o modelo, tá? Mas é um que tem a Ice Chamber. Pra você preparar o narguilha, o que eu tenho é basicamente o seguinte. Eu tenho um Calil Mamun, eu tenho um Rocha da BR Mage. Eu tenho também um Caloude. Tenho essa mangueira aqui, que é a Hydra. Que também vocês vão ver aí agora com detalhes. Eu, basicamente, eu preencho a cerâmica com fumo, como vocês estão vendo. Esse fumo que eu mostrei pra vocês é um fumo que eu mesmo preparo. É uma mistura de fumo cítricos, basicamente. Não tem nenhum fumo caro, porque eu não sou um cara que fica lá. Ai, meu Deus, eu preciso fumar um FMR, um Tandiers e tudo mais. Você, basicamente, preenche toda a cerâmica. É bom que você não preenche demais o fumo. Isso é ao menos o que eu acho. E como eu, ao longo de 12 anos de narguilha, venho preparando. O Caloude é uma parte muito importante, galera. Porque o Caloude é o que vai cozinhar o seu fumo. Eu prefiro o Caloude, que ele distribui melhor o calor. E ele deixa, tipo, o fumo queimando de maneira homogênea. Então, a sessão de narguilha dura bem mais. Eu gosto muito da Hydra, porque a Hydra se coloca gelo pra caralho. Então, se você fuma com muita gente, assim, vai ficar mais tempo gelado. Do que aquelas que você coloca aqueles gelinhos, que é tipo um gel, assim, né? Essa sessão de narguilha, ela dura mais ou menos uma hora. E bom, galera, é basicamente isso. Assim, não tem muito segredo. Eu não faço, não coloco muita coisa no narguilha. Assim, não coloco, tipo, aquelas coisas de menta, que são de umas gotinhas que você coloca. Brain Freeze, eu não coloco nada disso. É basicamente o fumo, o Caloude, o carvão. É bom você pegar um carvão de coco, que ele é muito bom. Ele dura bastante tempo mesmo. Coisa que é muito importante também, galera. Eu não sou aquele cara que vai falar pra você fumar narguilha sozinho. Narguilha, pra mim, é um ritual. Tem que fumar junto com seus amigos, aproveitar pra colocar a conversa em dia. E é bom também se você tem amigos que são muito atarefados, que são cheio de coisa pra fazer. E o que acontece? Vocês se reúnem, fumam uma sessão de narguilha, né? E, cara, conseguem colocar o papo aí em dia. Uma coisa que eu não falei, deixa eu tirar essa fumaça aqui. Eu gosto muito do Calil, porque eu acho o fluxo dele muito bom, galera. Vocês podem ver, sai bastante fumaça. Vou dar agora aqui uma palhinha pra vocês, da fumaça que sai. E por que eu gosto muito desse narguilha? Eu não gosto muito do narguilha pequeno. Eu acho que eu já passei dessa fase da minha vida, de ter narguilha pequeno. Eu gosto do narguilha grande, assim, não é fácil de se transportar, mas eu também não gosto de fumar em parque, nem nada. Eu fumo na casa dos meus amigos e aqui no Bunker Office. Esse aqui é o fluxo que o Calil Mamun tem. Eu acho um fluxo bem bom, assim, você consegue aproveitar bem a fumaça e também aproveitar muito o sabor que os fumos têm. Façam testes, galera. Essa é a coisa principal. Misturem bastante fumo pra vocês aprenderem qual fumo que você gosta. Eu não fico só colocando fumo na cerâmica e fumando. Provem misturas, porque isso é muito legal. Às vezes você vai achar o sabor que você gosta e principalmente a forma como você gosta. Também uma coisa que eu acho legal vocês brincarem é com a quantidade de fumo. Às vezes colocam um pouco mais, às vezes colocam um pouco menos, porque varia de cerâmica pra cerâmica. A gente aqui tem o costume de exagerar muito no fumo. A gente acaba colocando fumo demais, então tem muita gente que não consegue fumar o narguilha como eu gosto, porque ele acaba ficando muito forte. Inclusive o CS Charanga, que eu comprei lá, ele já desmaiou aqui porque ele fumou o narguilha, então é pra vocês terem ideia. Então, galera, continuem provando, continuem testando. E marcas de narguilha, cara. Se vocês quiserem falar qualquer coisa pra mim aí, dar dicas, estou aberto aí pra vocês, galera. É basicamente isso. Espero que vocês tenham aprendido a fazer o narguilha. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer dica, coloquem aí nos comentários pra mim, que assim eu vejo. Vai ver também, eu aprendo uma coisa nova. E uma coisa que eu quero saber de vocês. Qual é o fumo favorito de vocês, galera? Um fumo que eu tenho gostado muito é o fumo da Zomo, que é um fumo de limão. E Strong Lemon, galera, é um fumo simplesmente sensacional. Eu tô gostando muito de fumar ele. Eu não aconselho você fumar ele puro, porque ele acaba ficando muito forte. Mas se você misturar ele com outros fumo, cítricos, ele vai dar um sabor muito bom mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço aí pra vocês e... Falou! Uma das maldições do narguilha, e provavelmente se você fuma, você sabe, galera. São os tapetes. Eu tenho chagas aqui no Bunker Office de pessoas que derrubaram o narguilha. Cara, se você tem narguilha, não tenha tapete, galera. Não adianta. Vai cair. É uma coisa que atrai, simplesmente. Se você tem um narguilha e você tem um tapete, ele vai ser queimado. Uma das pessoas que queimou o meu tapete fumava também há 12 anos. Então não adianta você falar, não, eu tenho experiência, eu fumo narguilha há muito tempo. Não interessa. O teu tapete vai atrair o carvão. E aí que vai dar merda. Porque tapete hoje, cara, tá caro pra caralho. Tipo, ele custa um dólar o tapete. Cerca de sete mil reais pra você conseguir um tapete. Então, cara, tome cuidado e evite demais, cara, fumar com pessoas que não manjam tanto. Você vai se irritar porque todo mundo tem a ilusão de que as mangueiras hoje são Wi-Fi. E não é bem assim. Elas têm um limite, guys. Então você que tá fumando aí e é desastrado, toma cuidado, cara. Não queima o tapete dos outros, não. Porque, cara, a partir do momento que cair no chão, né, Guilha, né, se você não quebrar vaso, não quebrar rocha, não quebrar nada, vai ser aquela tristeza. Porque assim, se queimar o tapete vai ser aquela bad vibe, assim, que vai demorar um tempinho pra passar, guys. Tchau, tchau.